Música Pessoal, hoje nós estamos aqui na cidade de Manuel Ribas, na série de entrevistas que o Jornal Repórter do Vale está realizando em vários municípios da região. Hoje nós vamos conversar com o prefeito, na realidade o novo prefeito que foi eleito aqui nesse município, José Carlos Corona. Já desenvolvendo o seu trabalho, realizando as primeiras ações de mandato, organizando a equipe, esse novo desafio, mas com sentimento de gratidão para isso que a população te elegeu, para essa nova fase que Manuel Ribas está vivendo, né prefeito? Boa tarde. Olá, Welton, boa tarde. Olá a todo o pessoal que nos acompanha, é uma satisfação, uma alegria estar participando desse momento com você. Estamos aí há 22 dias de mandato, organizando a casa, estruturando os setores, né? Então esse início é sempre mais trabalhoso, mas graças a Deus as coisas estão caminhando, né? E com o tempo as coisas vão engrenando e os resultados vão aparecendo. Mas é um momento de agradecer mesmo a Deus por essa oportunidade, a população pela confiança, né? E aos poucos, né? Aquele trabalho que a gente se propôs a fazer vai estar acontecendo. Agora, prefeito, início de gestão é sempre um trabalho diferente, a população sempre é apreensiva para que tudo aconteça o mais rápido possível. Nesse momento, organizando a casa, como é que está a equipe de gestão também, Corora? Isso, a gente iniciou há poucos dias, a gente reuniu todo o nosso secretariado, né? E pediu um levantamento, um diagnóstico da situação atual de cada secretaria, né? E poder fazer um planejamento das ações que vamos desenvolver ao longo desse primeiro ano de mandato. Nós temos um cronograma de trabalho a ser desenvolvido, que é o nosso plano de governo, que temos quatro anos para desenvolver. Então, a gente pediu que a equipe faça um diagnóstico de cada secretaria, né? Levantar a situação atual e a situação que a gente quer ao longo desse primeiro ano. Temos esse ano o plano plurianual, o PPA, que vai ser feito para os próximos quatro anos, a elaboração dos projetos a serem executados. Então, esse primeiro momento é o momento de analisar o que temos e o que queremos. E, aos poucos, as coisas vão acontecendo, né? Nada se constrói em pouco tempo, ainda mais na gestão pública, onde é preciso ter um cuidado específico. Tudo precisa de lei, tudo precisa ser licitado. Então, nesse primeiro momento, a nossa equipe está tomando conhecimento de cada setor e como está, para que a gente possa se projetar ao longo desse primeiro ano e estar atendendo a população, como a população está nos aguardando. E a vacina do Covid chegou. Isso foi uma vitória também, né, prefeito? Com certeza. Isso já é uma alegria, né, não só pelo aniversário do prefeito, da cidade, mas por esse momento importante que tanta, né, a população espera que há vacina, né, que é superar esse momento difícil que estamos vivendo, essa pandemia. E nós já fomos, né, agraciados já com uma parte das doses e tenho certeza que logo, né, toda a população vai estar recebendo também e que a gente possa voltar à vida normal o quanto antes possível, né? Geração de Renda, tenho observado que você tem que buscar ideias também para desenvolver ações aqui em Manaus Ribas também, né? Isso. Estivemos a Pato Branco, né, conhecendo uma incubadora industrial, onde tem tecnologia, inovação e desenvolvimento. E isso a gente quer para a nossa cidade, isso faz parte da nossa proposta, né, trazer inovação e fazer Manaus Ribas crescer. Então, a gente está buscando novas práticas, cases de sucesso de outros prefeitos, para a gente poder estar implantando em Manaus Ribas e trazer mais emprego e renda para a população, que é uma área que precisa de uma atenção muito grande aqui na cidade e a gente quer fazer isso acontecer. Agora, Corona, um desafio de toda a gestão é a saúde pública. Como é que está a cidade de Manaus Ribas nesse sentido? Isso. A saúde é prioritária, né? E nós pegamos o município já com algumas faltas de medicamento. Então, já de início, nós trabalhamos no processo licitatório de uma nova dispensa, para uma nova compra de medicamento. Então, a gente está trabalhando nisso, para que a população não seja prejudicada. Então, a gente já iniciou o mandato com essa dificuldade, mas a gente já está fazendo todos os trâmites necessários para que a população não saia prejudicada com essa questão de medicamento, né? É certo. Na questão da educação, como é que estão as aulas, como é que está a expectativa aqui? Estamos preparando, né? Já a Secretaria da Educação, os professores, está organizando para que o retorno seja com segurança, dentro dos parâmetros, dentro daquilo que é necessário em termos de segurança, higiene e saúde pública, né? Mas o processo já está sendo organizado, né? As diretoras de escola já foram todas nomeadas e estamos aí com muita ansiedade para iniciar esse ano letivo e poder voltar à vida normal, né? São praticamente 22 dias de gestão. Sabemos que o senhor ainda está organizando todas as áreas. Aqui é um município essencialmente agrícola. E como é que está a questão das estradas? Então, a gente teve uma semana aí bastante chuvosa e a gente viu que muitas estradas foram prejudicadas, né? Aqui o pessoal precisa muito das estradas em função do leite. Temos a colheita do soja já para o final do mês. Então, foi muito prejudicada as nossas estradas. A gente sabe que tem um trabalho imenso para ser feito em curto espaço de tempo, para que as pessoas possam tirar a sua produção. Nós dependemos do agronegócio. Então, nós estamos aí organizando o pátio para que, assim que o tempo der uma firmada, as máquinas aí começarem a todo vapor para atender a nossa população, que depende muito de boas estradas. Como está o relacionamento do governo federal e estadual? Tivemos várias conversas já com deputados federais, estaduais. Temos muitos recursos já garantidos, né? Tanto na esfera estadual como na esfera federal. Tivemos uma conversa ontem com o deputado que está garantindo recursos tanto na área da educação, na saúde, na infraestrutura, também na área agrícola. Tivemos ontem com o Nishmori. A Liel também já nos visitou, deixou algumas propostas de emenda, né? O Alex Canziani também já nos procurou. Márcio Nunes, governo do estado também, que é da pasta do meio ambiente. Já temos aí bastante recursos programados. Então, a gente está buscando trazer para Manaus Arribas as mudanças através também dos recursos federais e estaduais. Relacionamento com a Câmara? Câmara também é um relacionamento muito bom. A gente teve uma reunião com eles, alguns deles com a presidente. Já tive a visita da presidente aqui também. A Câmara teve uma eleição unânime. Os nove vereadores votaram na chapa que está hoje. Então, mostra uma união do poder legislativo e executivo. E é isso que a gente quer na prática também, né? Que sempre haja essa harmonia entre poderes, porque é a população que ganha. Os lados não existem mais. A política acabou no dia 15. Agora é todo mundo a favor do município de Manaus. Só um último detalhe, qual você acha que vai ser o maior desafio para esse ano de 2021? Na verdade, é superar esse momento econômico que nós vivemos em 2020 em função da pandemia. Esse retorno vai ser delicado. Então, nós queremos trazer para a população o maior desenvolvimento e desempenho em todas as áreas, né? Não só a saúde, a educação, mas também para o nosso comércio. Queremos fazer com que eles tenham mais condições e suporte do poder público para que eles possam se desenvolver e ter as melhores condições de recuperação. É o momento de superar, superar todas as dificuldades que tivemos no ano passado. E nós, enquanto poder público, vamos buscar parcerias, inovação e suporte para todas as áreas produtivas se desenvolver e que seja um ano muito mais produtivo do que foi em 2020. Da população de Manoel Ribas, para a região que nos acompanha nesse momento, mais alguma observação, prefeito? Dizer à população que estamos aqui empenhados para trazer as mudanças que a população nos confiou. É poucos dias de trabalho, são 22 dias de trabalho. Não vamos resolver todos os problemas em tão pouco tempo, né? Estamos com uma equipe muito técnica em cada secretaria e isso leva tempo para os trabalhos serem desenvolvidos, serem vistos na prática. Então, pedir à população que paciência, que logo as mudanças que tanto a população nos confiou, vai acontecer. Mas isso é à medida com que o trabalho vai acontecendo, as coisas vão realizando. Então, nós estamos aqui empenhados, animados e pode ter certeza, e vai vir muita coisa boa na nossa gestão e Manoel Ribas será outra daqui a quatro anos, porque nós estamos aqui com muita alegria e satisfação para atender a população de Manoel Ribas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho